Programa Paulo Navarro, oferecimento ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pronto para o mundo. A internet com qualidade sempre foi muito importante, agora é cada vez mais e os clientes Claro são os mais satisfeitos, porque a Claro tem mais estabilidade para detonar nos games, maratonar suas séries e tem uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Por isso, para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine 240 MB por R$ 99,99. Aqui, todo dia é dia de buscar o novo. Claro, você merece o novo. Comprar um MRV não tem erro. Sabe por quê? Porque só ele tem a garantia de entrega da maior construtora do Brasil. Tem muito lazer, tem segurança e paisagismo, tem varanda e área privativa, tem economia da energia solar, tem tudo online, da escolha do seu AP até a assinatura do contrato. E esse mês, ainda tem condições especiais para tudo isso ser seu. Compra certa MRV. Não tem lugar melhor no mundo para você. Olá, olá você, meu telespectador. Me encontro aqui a bordo do Fabolosa, a Fabolosa Marjorie, que nos acompanha aqui nesse tour, nesse cruise, que é exatamente o Chili Beans, segunda edição do Chili Beans Fashion Cruise. Então a gente vai mostrar a partir do cassino, chegamos aqui, uma recepção, estamos em Santos, daqui vamos para o Rio e vamos mostrar aqui uma semana de muita coisa. O que vai rolar aqui? Tem o quê? Vai ter muito desfile de moda, muita gente, muito artista andando por aqui, várias blogueiras, a gente acabou de ter um desfile da Blumen, muito legal. Várias marcas estão aqui, tem show, tem muita coisa, né, Paulinho? Tem o Instituto aí famoso aí. Tem o Instituto Marangoni, que é a escola de moda mais antiga do mundo. Tem o Agil aí também, eu já vi passando por aqui. Tem o Pretagio, o Sérgio Malandro, Miami Ink, aquele tatuador do Miami Ink, a gente daqui a pouco vai tentar pegar uma entrevista dele para vocês verem. Tem cassino. Tem cassino. Tem mais de 10 restaurantes aí para você curtir também. Aliás, nós que vamos curtir, mas vou mostrar para vocês com exclusividade. Piscinas maravilhosas, o navio é espetacular, última geração, todo conforto. Tem gente, tudo que é tipo, tem 19 sotaques aqui que eu já percebi. Não, não, foi o Caíco, o que me falou. Não é como me falou também que gente hoje tatua... 300 pessoas já tatuaram o símbolo da Chili Beans. Não, 300 pessoas que tem no celular dele cadastrado, você imagina. É o celular dele. É uma marca e você vai ver que a marca tem uma identidade exatamente com um tipo de personalidade aqui. Parece um pouquinho um rabino, assim, não parece não? Mais estilizado. Mas é gente que faz e acontece no mundo da moda. Gente que faz como você, meu telespectador. Melhor do que eu falar é você conferir esse especial que rola aqui na costa do Brasil. Um abraço e vamos lá. Roda VT! Um abraço e vamos lá. Um abraço e vamos lá. Segundo Chili Beans, Fashion Cruise, 4 mil pessoas. Gente bonita, gente de tudo que é canto. Mas gente que acredita naqueles dizer, não use droga, use música, use arte, use atitude. Atitude foi o que você começou muito cedo, tomou e criou essa grife aí que é um estouro que hoje aqui é contemplado aí por todos os mares. É uma atitude meio apimentada, né? Essa ideia, assim. Tipo, a gente tem uma personalidade, é muito bacana, assim, essa relação que, assim, queria te dar um exemplo de uma coisa louca que acontece. Eu, só eu, tenho fotos de 300 tatuagens do time que ninguém tatua Chili Beans na pele. Que isso. Entendeu? Eu não sei qual a maior prova de amor que você pode dar para uma marca onde você tatua a marca. Eu só acabei de ver três tatuagens novas. Que bacana. Que ninguém foi assim Chili Beans na pele e falou, Caíto, essa aqui eu fiz para você. Falando, jura? Mas também com tanto espelho, com tanto reflexo, porque são quantas lojas, afinal, com as franquias? Hoje a gente está com 630, mas a gente vai terminar o ano com 700 pontos de venda. Mas o mais legal de tudo, que você vai perceber que você vai andar por aqui, repare. Só que eu tenho 19 países dentro desse navio, porque a gente está com loja... Loja lá fora. São franquias também. São franquias. Mas a gente já está em 19 países. E as pessoas dos 19 países estão aqui, nesse navio. Você vai encontrar a gente aqui do Oriente Médio, em Portugal, da Colômbia, da Angola. Fora a tripulação, que é indiana, então é um show. É um torre de babel. É isso aí, torre de babel. Mas essa história começou, você devagarzinho, eu sei, foi ali na Perta Paulista, montou uma coisinha e foi, foi, foi. O que é isso? O que é persistir? O que é a receita, cara? É acreditar, acreditar em você mesmo, no seu ser, acreditar no país? É assim, eu não sei se, assim, claro, por mais situações que a gente vive no país, que eu não quero entrar em detalhes, mas é um país de oportunidade, brutal, né? E assim, é a história do amor e com muita perseverança no que você quer fazer. A história da missão dada, da missão cumprida, né? Não tenho pai rico, pelo contrário, comecei do menos nada, né? E a gente começou uma história, hoje nós somos a maior marca de óculos da América Latina. Brincadeira. Sabe? Então assim, e agora a gente quer ir para o mundo, a gente quer virar uma marca mundial. O cavalo passou, você montou sem titubear. É isso aí, umas ondas meio perigosas, com uns tubos meio esquisitos. O cavalo pula onda também, só não desce a escada, dizia o Ibrahim Sueli, saudoso. Mas vem cá, e hoje uma parceria, você vive muito na China também, não é à toa. Cito o meu telespectador, porque o produto tem uma garantia, eu sei onde que ele é feito, você me contou. Então é até um diferencial, você tem parceiros, você tem grife hoje, você tem qualidade, não é isso? Com certeza, assim, para você ter ideia, assim, na verdade, o produto dos hoje é 30% na China e 30% no Brasil, tá? Para você ter ideia, as fábricas que a gente faz na China são as mesmas fábricas que as grandes marcas mundiais fabricam também, entendeu? Então hoje a gente tem o álcool, por exemplo, de ouro, ele é feito inteiro de ouro, que é um sucesso da Chiribins. Qualidade lá em cima, mas com preço viável, que esse é o lance que a gente faz. Que é essa preocupação que a gente tem sempre, de ter um produto sensacional, com um design maravilhoso, mas a gente entregar sempre um preço justo, que é isso que faz a diferença. E com isso aí, aqui hoje é uma grande vitrine para o seu trabalho, né? Só situando, não vou conversar com muita gente durante essa semana aqui, mas dá um alô, vão ter vários eventos ligados à moda, tem convidados também, só uma situada... Só de celebridade no navio a gente tem mais de 25, tá? Acabou de passar o Ami James aqui do Miami, aí tem várias surpresas que eu não posso falar. Pode falar, vai passar depois. Conta aqui, conta aqui, conta aqui. Vamos ter uns nomes interessantes do rock'n'roll brasileiro no palco, né? Vamos ter a Preta Gil daqui a pouco, vamos ter o João Gordo e vários outros nomes bacanas que a gente vai trazer. Mas o bacana da história, assim, nós vamos ter quase 19 desfiles aqui dentro do deck do navio. Hoje já tivemos dois, agora mal saímos de Santos, já dois desfiles. É isso aí, a gente vai ter workshops de grandes faculdades de moda do mundo. Tivemos aqui ainda há pouco, está tendo ali, tem aqui, é o italiano... É isso aí, é isso aí. Então a ideia é que você traga as pessoas para o navio, onde as pessoas se divertem, elas se divertem, elas aprendem, elas vêm em moda, elas têm linkado com a moda que é muito importante, entendeu? Então assim, é uma união de tudo e cobrindo na bandeira de cima, a marca Tiribins dando um aval por tudo isso, trazendo essa, sabe, essa marca. Grande vitrine, então, para fechar aqui, é uma grande vitrine ao mar. Isso, é isso aí. Com ecos aí para muito além dos horizontes. E eu vou te falar uma coisa, o balanço aqui, eu tenho até medo onde vai parar isso aqui, porque isso aqui começa a animar, bicho, isso aqui. É, e vale ressaltar também, DJs, né, músicos. Nós vamos ter aqui 25 músicos e 42 DJs. As grandes baladas de São Paulo estão aqui. Bem, para não falar que não falou de Minas, temos aí os representantes, está o Dudu, está a Érica aí também. Minas representa bastante para você também, dá um alô aí para fechar. Minas Gerais, a loja, por exemplo, do BH Shopping, ela está sempre entre os três melhores de venda do mundo. O mineiro adora Tiribins, o mineiro ama Tiribins. Então, assim, eu queria mandar um beijo para vocês, a gente vai lançar um monte de coisa bacana nova e saibam que vocês são essenciais para Tiribins, para a gente misturar um mineiro com pimenta que a gente adora. Valeu! Vale, garoto, parabéns pelo seu trabalho aí. Vai lá para a palestra. Que bom que você está aqui, viu? Tudo bom, prazer, querido. Em tempo de jantar de gala do comandante, a altura, a Carla, responsável por esse evento, que não é o primeiro, né? Eu queria que você situasse o meu telespectador do conceito e também dessa parceria com a Tiribins. Mas são quantas edições, doutora? Independente da Tiribins ou...? É, Independente da Tiribins, essa é a sexta edição. Foram cinco edições, né, anteriores a essa, que não eram um enfrentamento. A gente começou com um cruzeiro temático, que virou um grupo. E agora, com a parceria com a Tiribins, ele virou um enfrentamento. Então, é muito legal, porque agora a gente conseguiu concretizar uma série de novas atividades. Deixar realmente o cruzeiro bem focado, bem temático. Com toda uma estrutura que a gente precisa, que o evento exige para que ele seja concretizado com qualidade. Então, hoje, a gente está fazendo aqui o desfile do Valério Araújo, no jantar de gala do comandante. Então, a gente está apresentando uma referência de Cruise Collection, mas de uma forma diferenciada, que é o jantar de gala. Então, puxando a referência não do Cruise Collection de Beachwear, que nem a gente já apresentou na piscina, por exemplo. Mas aproveitando as características do cruzeiro para apresentar outros tipos de coleções também. Que nem o caso do Valério, que vai apresentar uma coleção mais luxuosa, aproveitando esse perfil da noite do comandante. Como é que você plantou essa história em alto mar? Porque, geralmente, árvore não planta ainda. É verdade. Mas está dando semente, né? A ideia sempre foi reunir um grande número de pessoas. Fazer do Fashion Cruise ser um grande encontro. Ser um ponto de encontro, um dos maiores encontros de moda brasileira. Onde a gente pudesse receber os estudantes de moda, os profissionais, os estilistas. Qual que é mais estudante ou não? Eu acho que é um grande encontro, em geral. Eu acho que, da mesma forma que você tem que ter o estudante, é porque tem os profissionais. É porque tem os estilistas que vêm para apresentar as coleções. É porque tem a mídia de cobertura. É porque tem os parceiros do mercado. Então, hoje a gente trouxe o Carreira Fejo para anunciar vagas para os estudantes ou vaga das marcas. Tem as editoras que estão apresentando também as revistas. Então, assim, é uma série de conteúdos de um grande encontro. Parabéns para você e para a sua equipe que brilhou aí. Obrigada. Uma série de atividades que a gente já falou, já documentou aqui também. E agora nem precisa você tomar um vinhozinho, nem um champanhe não. Porque o navio já ajuda a gente ficar assim na ajuda. Já fica um pouquinho. Já fica assim um pouquinho. Eu não sinto mais muito, já estou meio acostumada, não fico tão mariada mais. Parabéns para você. Obrigada. O nome da sua empresa, fala ali para a gente. É da Dream Makers. Ah, existe agora dos anos? A Dream Makers a gente está há sete anos. Na verdade, eu comecei a Dream Makers praticamente fazendo Fashion Cruise já. Assim, no primeiro ano da Dream Makers eu já comecei a desenvolver o projeto. Então, a agência, ela foi crescendo junto com o evento. E hoje a Dream Makers, ela é uma agência de viagens especialista em moda. Moda, bacana. Aqui comigo a Camila Sena, uma boneca, boneca de porcelana. Ela é blogueira também e vai contar para a gente o que ela veio fazer aqui no navio e quais são seus projetos, Camila. Bom, gente, primeiro obrigada, é incrível estar aqui. Bom, eu estou voltando com o meu site há um tempo, que eu trabalho com blog, eu dei uma parada. Aí eu fui convidada pela Dream Makers para vir aqui e cobrir o evento. Primeiro que eu estou achando é incrível, é um evento cheio de... tem tudo, né? Música, moda, muita gente incrível. E é um evento super legal para fazer uma cobertura mesmo. Então, eu vim para conhecer a minha primeira vez aqui. Adorei. Enfim, vim mais cobrir para o meu blog mesmo. E qual que é o seu blog? Fala para a galera. Bom, meu blog é o quemnunca.com. Eu trabalho com ele, ele tem mais ou menos um ano, mas agora a gente está voltando para valer mesmo. Enfim, quanto aos projetos, eu estou agora com um projeto de um canal. A gente ainda não lançou. Você já faz parte do canal também, algumas participações das meninas, o nosso canal. Agora você vai abrir um seu? Isso, eu fazia parte do nosso canal. Agora a gente está com um projeto incrível, que a gente está planejando ir ao ar na TV agora, sair um pouco da internet. Também estou com outro projeto na internet. Enfim, é o que eu gosto de fazer, né? Vai arrasar. Muito obrigada, viu, Camila? Tomara, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Eu estou aqui com a Juliana Góes, que também é blogueira, e vai contar para a gente sobre o projeto dela. Juliana, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Me conta para a gente, como é que chama seu blog? O meu blog tem meu nome, é homônimo Juliana Góes, e eu comecei em 2009 com um canal no YouTube, falando de beleza, e aí quando eu vim para a TV, exatamente fazendo o que você faz. Eu deixei um pouquinho de lado, mas a internet é fantástica, como movimenta, e o canal não parou de crescer. Aí, num dado momento, eu senti falta de ter um contato com as leitoras, aquela coisa faz falta, a gente está na muito próxima. Então, hoje o meu blog, felizmente, está muito bem posicionado, a gente está quase chegando em um milhão de page views por mês. E, claro, a mulher, que é o meu público-alvo, é um público muito bom, porque é muito interessado. Então, não se contenta só com o assunto, quer saber sempre mais, quer aprender mais. Está cada vez mais... É... A gente falou de maquiagem, mas elas querem saber de moda, elas querem saber de lifestyle, elas querem saber de saúde. Isso é muito... A gente foi atendendo essa necessidade. E, claro, eu também, como profissional, é importante que eu trate de outros assuntos, que eu acho que a gente se torna uma pessoa mais completa e mais repleta de conteúdo. E conteúdo é tudo, né? É verdade. E falando aqui do Cruzeiro um pouquinho, o que você veio fazer aqui? O que você está achando? O que você achou que foi o diferencial? Eu vim para cobrir e eu achei muito interessante. Eu já havia feito outras viagens, press trips, como jornalista, mas não com essa pegada de moda, música, arte tão forte e engraçado. Acompanhei a trajetória da Chili Beans, mas está por perto. É totalmente diferente. É interessante como a gente fica improvisado com o trabalho deles e com os lançamentos. E a maneira como eles colocam, assim, a gente bem antenado. Poxa, eu já trabalho com isso. Eu falo de moda, mas aí eles colocam a gente como mais insider do que já é. Várias tendências, várias coisas que vêm por aí, né? É, então isso é muito bom. Eu acho que o meu público fala essa mesma linguagem, então eles estão curtindo bastante. Gravei vlog, tirei muita foto, vou divulgando. E isso é bom, porque quem não está aqui, se sente parte e de repente vem no próximo. Com certeza. Então, depois, se o pessoal quiser conferir toda a sua cobertura, como que faz? É só entrar no blog julianagóis.com.br. Eu estou no Instagram também, arroba julianagóis. E tem a página do Facebook, Juliana Góes Oficial. Então, todas as novidades, tutoriais de maquiagem, os looks dos dias, dicas de moda. Obrigada, então, Juliana. Amaro, Juliana. Então, gente, João Andorrato Esporão e agora ele está com um programa novo no YouTube, né? Conta pra gente do seu projeto. Bom, eu estou com um projeto no YouTube que é um programa de entrevista ensinando o pessoal a fazer uma culinária vegana, né? Você é vegetariano? Eu sou vegetariano há 10 anos e estou tentando ser vegano já faz um ano já e está meio difícil, mas um dia eu conseguirei. Que bom. E o que você está achando aqui do evento? Cara, eu vim aqui para trabalhar, né? Eu vou discotecar na festa aí do Caíto aí, da Chili Beans, cara. E vai ser hoje à noite no evento do The Edge, né? E é legal, nunca tinha vindo no navio, cara. Bem louco. Ah, gente, então tá. Eu sou o João Gordo e a gente vai curtir a festa e depois a gente mostra pra vocês ele discotecando. Beijo. Tchau, tchau. Estamos lançando um novo conceito de banco. Se ele é digital ou tradicional, deixamos essa diferença para trás. Unimos o melhor dos dois mundos. Chegou um novo BMG, um banco para todos os brasileiros. Um sólido, moderno, muito mais que gratuito. Ele inaugura o conceito da conta positiva. Uma conta criada para ajudar você a ter dinheiro na conta. Baixe o app BMG ou saiba mais. Chegou a sua vez de falar. BMG é pra mim. Comprar um MRV não tem erro. Sabe por quê? Porque só ele tem a garantia de entrega da maior construtora do Brasil. Tem muito lazer, tem segurança e paisagismo, tem varanda e área privativa, tem economia da energia solar, tem tudo online, da escolha do seu AP até a assinatura do contrato. E esse mês ainda tem condições especiais para tudo isso ser seu. Compra certa MRV. Não tem lugar melhor no mundo pra você. E aí Paulinho, eu tô aqui com o estilista Dudu Bertolini que ele é o rei, ele arrasa nos carões. E ele tá aqui fazendo um workshop aqui que ele vai contar um pouquinho pra gente. Dudu, conta pra gente quais são os projetos aqui no Navio. Bom, essa é a quarta vez que eu venho à Fashion Cruise, mas é a primeira vez que é o Fashion Cruise Chili Beans e das outras vezes eu estive trazendo o desfile da Neon que é a minha marca que eu tenho ao lado da minha sócia, a Rita Comparato e dessa vez eu tô com um projeto diferente que eu tô fazendo um workshop de styling sobre construção de imagem de moda e vai ser bem legal, tô bem animado com o projeto durante a parte da manhã eu vou fazer o teórico e à tarde o navio vira um estúdio e os alunos vão poder fazer um editorial em alto mar eu acho que não podia ter uma locação mais incrível né? E se o pessoal quiser acessar depois como que faz pra chegar até você? Alguma página sua? Algum contato? Olha, eu tenho também minha página pelo Facebook, pelo Instagram minhas notícias estão sempre por aí também fazendo agora também tô fazendo vários licenciamentos também de produtos, então olha, eu tô fazendo o licenciamento agora com a Fuseco que é a marca de bolsas e mochilas que eu tô lançando tô fazendo a minha coleção agora pra Morena Rosa com vários projetos novos aí no mercado E qual que é o endereço? Se quiser o pessoal achar e ver seu trabalho É Dudu Bertolini com TH aí no final minha página de Facebook e de Instagram pessoal onde eu posto várias novidades e é isso Obrigada Dudu, tá ótimo Tá ótimo, obrigado 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 Estamos lançando um novo conceito de banco Se ele é digital ou tradicional deixamos essa diferença pra trás Unimos o melhor dos dois mundos Chegou um novo BMG Um banco pra todos os brasileiros Sólido, moderno, muito mais que gratuito Ele inaugura o conceito da conta positiva Uma conta criada pra ajudar você a ter dinheiro na conta Baixe o app BMG ou saiba mais Chegou a sua vez de falar BMG é pra mim Internet com qualidade sempre foi muito importante Agora é cada vez mais E os clientes Claro são os mais satisfeitos Porque a Claro tem mais estabilidade Pra detonar nos games Maratonar suas séries E tem uma super rede de repetidores Que faz o Wi-Fi bombar na casa toda Por isso, pra estudar, trabalhar E até curtir suas lives Conte com a internet da Claro Em casa ou no celular Assine 240 MB por R$ 99,99 Aqui, todo dia, é dia de buscar o novo Claro, você merece o novo Programa Paulo Navarro Oferecimento Aeroporto Internacional de Belo Horizonte Pronto para o Mundo Pronto para o Mundo